que eu mereço o melhor e por isso eu visualizo e sei que é meu e sei que o universo vai me mandar pessoas, circunstâncias, ocasiões, lives, sacadas, pensamentos e coisas pra isso vir pra mim Falta de dinheiro, procrastinação, falta de um propósito e falta de motivação Você se identifica com alguma dessas coisas e quer mudar isso de uma vez por todas? Então eu te convido a se inscrever na Jornada Reprogramando o Seu Destino Um evento totalmente online e gratuito, onde eu vou te mostrar como assumir o comando da sua vida e cocriar a sua liberdade financeira, fazendo com que você goste de realizar a vida a qual você se sente sonhando Clique no link abaixo e se inscreva. Te espero lá dentro A Misa Mames está falando assim Como gerar sem ter dinheiro para investir? Vivemos no capitalismo e precisa ter para fazer Cara, essa última frase dela é fantástica Como gerar sem ter dinheiro para investir? O que você faz? O que você pode fazer? Lembra das perguntas no início da nossa live Como eu posso... Essa sua pergunta, eu inverteria ela Como eu posso gerar dinheiro para o quê? Elas precisam ter para ser Ter para fazer E na verdade é o contrário Essa talvez seja uma das coisas mais difíceis para as pessoas entenderem Que ela precisa ser para ter E não ter para ser Entendem a diferença? Ninguém precisa de dinheiro para visualizar a casa perfeita Nem todo mundo que tem dinheiro consegue o que quer não Do jeito que quer não Então é uma mistura de ação e visualização É uma mistura de você agir e visualizar Visualizar só não funciona Você precisa agir Só que agir sem visualizar é perda de energia Você simplesmente age e sai trabalhando igual louco para conseguir dinheiro E não vai conseguir Quando você visualiza o que você quer E você se abre para as infinitas possibilidades que vão vir O dinheiro vem junto, meu Deus A forma que vai vir Dá os seus pulos de vir E quem faz isso? O universo Deus Quem você queira chamar? Aladdin A forma com quem você queira Entenda que você precisa visualizar Sentir que é E se acostumar Igual o Misal está falando Todo esse processo de sentir De ir lá Ah, vai fazer um test drive Vai na cidade Vai fazer o que você quer Aí depende muito do desejo de vocês Você não precisa ter o dinheiro para fazer isso Nem test drive Ah, eu quero comprar uma Ferrari Vai lá Fecha uma roupa pelo menos Vai de chinelo Que o cara vai deixar você ir Entra e vai falar Esse cara é muito milionário Eu vou deixar ele entrar aqui Mas vai arrumadinho, né? Porque infelizmente tem pré-conceitos também E você vai ser bem atendido E vai entrar e falar assim Eu quero fazer um test drive Eu estou querendo adquirir esse carro Eu quero estudar Eu quero sentir como é que ele é Cara, você vai perceber Que você vai Vivenciar isso Entende? Você precisa testar isso na sua vida Você precisa ir visitar Você precisa entrar no YouTube Para ir Para isso Você não precisa de um tostão Isso é viagem da tua cabeça Para com essa crença De Ah, eu não tenho dinheiro Por isso que eu não tenho nada Não, você não tem nada Porque você não tem fé A fé É diferente de acreditar Acreditar é dar crédito E esse crédito pode ser tirado Fé não Fé é a certeza De que já é seu Fé é a certeza De que já é real Fé é a certeza De que eu mereço O melhor E por isso Eu visualizo E sei que é meu E sei que o universo Vai me mandar Pessoas, circunstâncias Ocasiões Lives Sacadas Pensamentos E coisas Para isso vir para mim Não existe Essa questão Assim, sabe De De ficar esperando Isso Eu falo isso com muito carinho Tá É Missa Mames A gente está falando isso com muito carinho É Esse é um pensamento Que eu tinha No início É Não estou querendo dizer que você pensa dessa forma Mas O que a gente Pré-entende É que Talvez você esteja na frequência Da limitação E do vitimismo Por exemplo Você colocou ali com as palavras De que nós estamos Num Né Num Momento capitalista Acho que foi isso, né Tá tudo bem Então a gente tem que jogar conforme as cartas do momento É É assim mesmo que acontece Quando eu estava passando por dificuldades Isso há uns sete anos Mais ou menos E não estava dando certo lá as minhas coisas Eu era designer gráfico Pra quem não sabe Antes, né De De Trabalhar com Como treinador mental Cara, eu estava passando por dificuldades Não tinha dinheiro pra comprar papel higiênico, velho E o que a gente fez? A gente fez o que a gente pôde fazer naquele momento Só que aquilo não estava dando certo Me veio uma ideia Qual foi a ideia? De vender água no sinaleiro A gente estava morando aqui em Florianópolis Me veio uma ideia de vender água no sinaleiro Porque eu passava toda semana Num sinal Numa sinaleira ali Pra vir pro centro de Florianópolis Trazer a tia da minha esposa Pra comprar coisa pro restaurante dela Eu contribuía nesse sentido Tinha carteira, né Então contribuía Não ganhava nada por isso Não ganhava nada por isso Mas contribuía E eu vi o sinal Cara, centenas de carros parados Eu pensava Eu fazia as contas Putz, se eu vender Eu comprar uma água Naquela época, né 50 centavos 60 centavos uma água Se eu vender a um real Eu compro a 50 centavos Se eu vender a um real Eu já ganho A água Que eu Que eu paguei Já ganho mais 50 centavos ali E se foi nesse por dois reais Que era o que a galera Na praia vendia, né Geralmente Putz, se eu vender A cem Eu já ganho tanto Por dia Ganho não Faço, né Quem ganha é criança Ou mendigo E eu comecei A fazer esse tipo de conta Eu tava decidido De fazer Até que surgiu Um serviço grande Pra mim E eu não o fiz Olha que interessante É aquilo que a gente fala Gente É aquilo que a gente Sempre tá comentando Por aqui Quando você não pega Uma ideia Vai pra outra pessoa Eu não tô dizendo Que isso aconteceu Aconteceu Porque eu recebi A ideia primeiro Mas eu achei Muito interessante isso Algum tempinho depois Apareceu um cara Chamado Rick Chester Vocês já ouviram Falar dele, né Falando Exatamente Aquilo que eu tinha pensado O que eu tinha acessado Aquelas coisas Aquelas contas todas Apareceu um carinha Chamado Rick Chester Falando sobre aquilo Que não existe vitimismo Ou você faz Ou não faz Cara Simples assim Entendeu Ou você faz Ou alguém faz Ou alguém vai fazer Mas eu digo Por você mesmo Ou você faz Ou você não faz Mas alguém vai fazer Em algum momento Porque a ideia Sempre vai ir pra alguém Não tinha o Michael Jackson O cara recebia ideias No meio da noite Recebia ideias lá De músicas No meio da noite E ele já ligava Lá pro empresário dele Não sei se era o empresário Sei lá quem que era Pra registrar Aquilo E o cara dizia Tá, mas por que Por que essa hora Não, porque senão Como é que era o nome Do outro O prince Senão o prince Vai receber essa ideia Não é? Então Cara, isso acontece Isso é mais normal É mais real Do que Do que vocês acreditam Do que vocês são capazes Agora de De aceitar De receber Manifestação É acesso De consciência De consciência Do que você acreditam